Meu nome é Fábio Gomes e eu interpreto o Abel. Eu não tenho culpa se eu tenho estilo e inteligência. Ele é um personagem... Ele é um pouco mais sensível em relação aos outros. Ele é um... Ele é uma pessoa que se importa muito com o grupo, com o grupo de amigos, só que para ele já saturou. Foi uma fase da vida dele que agora está fazendo hora extra. Ele amou muito, ele gosta muito, ele acredita que as pessoas são importantes para ele, mas ao mesmo tempo ele acredita que ele tem muita coisa para conquistar fora desse grupo. Então às vezes ele é visto como uma pessoa que quer quebrar o grupo, mas ele acredita que aquela fase da vida dele já fechou. Tarantino faz bastante isso, né? Tipo no Pulp Fiction, aquele diálogo do Burger King na França. Ah, Royal with Cheese! Tá vendo? Eu lembro das coisas, não preciso ser um chá de ginko beroba. Biloba! Não é só isso, cada uma da sua série é que eu me liguei pessoalmente. Eu tenho uma história de ter um grupo de amigos em que eu já colo há anos, e às vezes algumas dessas pessoas eu só jogo bola. Eu não sabia muito da vida delas. Eu acredito que depois de fazer a série isso até mudou um pouco. Eu comecei a conversar mais, a tentar conversar mais com essas pessoas. Mas o que mais me chamou é que eu me identifiquei pessoalmente com o tema principal. De você fazer uma coisa que você gosta, só que ao mesmo tempo, e você ter ali pessoas que você gosta, confia e ama, e ao mesmo tempo você não saber nada delas além do que você sempre conversa. Não é de comédia romântica, vai! Vocês tudo choraram em Cidade dos Anjos, não choraram? Você não chorou? Podia ver mais uns filminhos mais água com açúcar, né? Só tá drama, drama, ai, drama! Bom, 4 Projeções estreia dia 26 de setembro no canal da L.A. Filme, e essa é uma série pra quem ama cinema, pra quem gosta de ver o cinema, de entender o cinema, e de ver relações entre pessoas se conectando, se desconectando. É uma série sobre relações e sobre cinema. Então, se você é esse tipo de fã, esse tipo de pessoa, se quiser descobrir mais sobre o que é o cinema, esse é o 4 Projeções.